Nesta quarta aula, vamos aprender a retirar o fundo de uma imagem e depois vamos fazer uma sobreposição de duas imagens. Então, eu venho aqui em arquivo, abri, vou selecionar a minha foto. Essa foto eu consegui no site www.moguefale.com. Bom, eu quero tirar esse fundo branco e deixar a minha imagem num fundo transparente. Para poder fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta de seleção elíptica. Eu escolhi essa ferramenta porque eu tenho uma forma arredondada e aí fica mais fácil para poder fazer a seleção. Se eu tiver uma outra imagem que não tem uma forma arredondada, eu posso utilizar as ferramentas ou de seleção livre, ou de seleção por cor, ou de seleção contígua. Então, vamos lá fazer a nossa ferramenta de seleção elíptica. Clico na ferramenta, clico em cima da foto e arrasto. A minha seleção não ficou muito perfeita, mas o Gimp, ele deixa eu fazer a seguinte alteração. Eu consigo, se eu clicar nas bordas da seleção, eu consigo mexer no tamanho dessa minha seleção. Então, muito cuidado para não fazer dois cliques no mouse, porque isso pode finalizar a seleção e aí pode acontecer da seleção não ficar perfeita. Então, você tem que refazer tudo de novo. Então, terminada a minha seleção, eu agora vou retirar esse fundo branco. Bom, para eu poder criar essa transparência, eu vou aqui no painel de camadas, na caixa de camadas, clico com o botão direito na palavra fundo aqui da minha camada e vou escolher a opção adicionar canal alfa. Se eu der um delete, o que vai acontecer? Eu vou deletar a minha imagem, o globo, mas isso eu não quero, eu quero deletar o fundo. Então, eu vou dar um CTRL Z aqui para retornar. E para poder fazer isso, para eu deletar o fundo, eu tenho que inverter essa seleção. Então, eu vou aqui na minha barra de menus, clico em seleção e peço a opção inverter. Ah lá, consegui inverter a minha seleção. Agora sim, eu vou dar um delete. Tem uma imagem com fundo transparente. Essa imagem com fundo transparente, ela pode ser utilizada em qualquer outro arquivo que tem uma outra cor diferente, por exemplo, uma página da internet com cor vermelha, com fundo vermelho. Então, eu posso colocar essa imagem com fundo transparente. Mas para poder fazer isso, eu tenho que salvar essa imagem com formatos de arquivos que aceitam essa transparência. Na web, os formatos que a gente mais utiliza é o GIF e o PNG. Se eu salvar em JPEG, o JPEG não salva com transparência. Ele retorna e coloca o fundo branco novamente na imagem. Então, eu vou tirar a minha seleção. Seleção. E vou colocar aqui. Nada. Ok. 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 E aí